Glória a Deus, queridos, nós convidamos a todos neste momento, se você puder pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, nós temos uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra muito prática, uma palavra que certamente vai nos iluminar, vai iluminar o nosso coração, a nossa alma, e eu chamo a sua atenção neste momento, para que você não permita que nada à sua volta, na sua casa, tire a sua atenção, não é porque nós estamos em casa que nós vamos ter menor atenção ou menor comprometimento, então fique aí sentadinho, você com sua família, diante do seu celular ou do seu computador e acompanhe, acompanhe porque Deus falará o nosso coração profundamente, o tema proposto nesta noite é um tema um tanto meio poético, um jumentinho amarrado à vide, os irmãos perceberão que esta é uma expressão que nós retiramos da própria escritura. para facilitar a todos o entendimento da ministração desta noite, para cooperar com a juventude que está aplicada, hashtag JC, a juventude está aplicada a ouvir a palavra e a escrever ali os pontos principais e eles então comentam ou ministram a palavra na segunda-feira, sempre tem um jovem que está ministrando na live, inclusive amanhã, convido todos vocês para acompanhar a live aí dos jovens da igreja, a irmã Dila vai ministrar amanhã a palavra para a glória de Deus, e para facilitar portanto, vou procurar ser bastante didático, dividindo essa ministração em três partes, para cada uma delas eu vou apresentar um texto bíblico, primeiro texto está em Gálatas capítulo 5, versículo 25, é o primeiro ponto que eu vou abordar nesta noite, que vai servir de introdução ou que seja mesmo de paradigma para o desenvolvimento, que será o segundo texto e então encaminhando para o último texto que será a conclusão da ministração, Gálatas capítulo 5, versículo 25, primeiro texto, portanto o primeiro tópico, diz assim, se vivemos no espírito, andemos também no espírito, que maravilha, esse é o primeiro texto, o segundo texto está no evangelho de João, capítulo 21, a partir desse texto de João eu vou fazer o desenvolvimento dessa ministração, capítulo 21 de João, versículo 18, diz assim esse segundo texto, em verdade, em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres, ainda o versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Vamos para o terceiro texto, que será o texto de conclusão dessa ministração, que foi o mesmo texto lido no início dessa reunião, Gênesis capítulo 49, versículos 10, 11 e 12, que diz assim, o cetro não se arredará de judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha-se ló, e a ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho, olha o jumentinho aí do tema, ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho, a sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite, glória a Deus, os irmãos que estão em casa podem dizer um glória a Deus aí no chat, que maravilha, três textos para nós desenvolvermos um assunto que já falamos muitas vezes neste ministério, é um tema muito recorrente, a razão da recorrência desse tema é a nossa necessidade, ou seja, nós somos tardios ainda, como diria o escritor aos hebreus, somos tardios em ouvir, nós ouvimos, ouvimos, ou melhor, nós escutamos, escutamos, e até entendemos com a nossa mente muitas coisas, mas o processo a que nós temos que nos submeter, que é o processo de salvação, ou como você queira, o processo de santificação, ou numa palavra mais simples, o processo de mudança de coração, mudança de alma, em outros termos, o problema da alma que nós temos, que é uma alma ainda muito teimosa, uma alma muito orgulhosa, uma alma muito pretenciosa, que precisa de ser moldada pelo Espírito de Deus, o tema que nós vamos tratar hoje, é exatamente acerca dessa mudança de alma e de coração, de que nós tanto precisamos, e para tanto, preciso começar com o texto de Galatas 5, versículo 25, quando Paulo diz, ora, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, confesso a vocês que eu demorei muitos anos para entender esse texto, esse versículo, um versículo que parece muito simples, mas ele nasce de um profundo entendimento da nossa condição em Deus, o que se entenderia por, ora, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, parece uma coisa meio sem lógica, porque, imagine, ora, se eu vivo no Espírito, como eu posso não andar no Espírito, ora, se eu vivo no Espírito, eu só posso andar no Espírito, porque nele eu vivo, ou seja, parece algo óbvio, mas Paulo diz, a coisa não é tão simples assim, ele diz, é possível que você, vivendo no Espírito, você não ande no Espírito, o que seria, o que é, na verdade, uma grande contradição, como entender esse paradoxo, viver no Espírito e não andar no Espírito? Quando ele diz, se vivemos no Espírito, ele parte de uma premissa, ele parte de uma verdade absoluta, de uma verdade que ele diz em outros lugares, a exemplo de Atos capítulo 17, quando ele diz, porque nele, falando de Cristo, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, ou seja, ele diz, se é um fato que nós vivemos no Espírito, isso é uma verdade, todos os homens vivem no Espírito, não tem como alguém existir, ou alguém viver fora da atmosfera da vida, o Espírito é o Espírito da vida, e portanto todas as existências só podem viver nele, isso é uma verdade orgânica, é uma verdade fatal, nenhum homem, nenhuma criatura, nenhum ser, pode simplesmente afirmar, não, eu não vivo no Espírito, como se você vivesse, independentemente dele, não deve-se entender viver no Espírito, com um andar no Espírito, não se pode confundir essas duas coisas, o viver no Espírito é um fato, o ateu vive no Espírito, porque não pode viver fora da vida, que é o próprio Deus, que é Espírito, seja o católico, o evangélico, o protestante, o budista, o muçulmano, não importa qual seja a sua religião, a sua fé, a sua crença, a sua condição, o fato é que todos vivemos no Espírito, agora, vivendo nele, existindo nele, estando nele, somos agora levados a considerar, agora a minha vida diária, a minha vida prática, de acordo com a minha consciência, o meu coração, eles estão postos no Espírito, ou seja, eu, no meu coração, eu vivo conscientemente, dependente do Espírito, falar de andar no Espírito, queridos, é uma coisa fundamental, uma vez que o Espírito entenda o porquê devemos nós andar no Espírito, o Espírito, sendo ele o próprio Deus, ele é a fonte de todas as coisas boas, o Espírito é a fonte de todo poder, é a fonte de toda vida, o Espírito como fonte, é o único que pode gerar em nós, aquilo de que nós mais precisamos, lembram-se daquele outro texto também, em Galatas, que Paulo diz, ora, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, ele está dizendo, isso tudo é fruto do Espírito, vivendo eu no Espírito, porque dele eu não posso sair, não tenho como viver fora dele, se eu andar no Espírito, eu terei acesso e terei um coração cheio de todas essas bênçãos, dessa presença divina, agora se vivendo eu no Espírito, eu não ando no Espírito, ocorre que eu então estarei vivendo no meu mesquinho coração, na minha alma mesquinha, e daí então nós seremos fatalmente cristãos fracos, cristãos que caem em tentação com muita facilidade, seremos cristãos inoperantes, seremos cristãos infrutíferos, mas cristãos, você pode amar o Senhor, mas o simples ato de você apenas amar, mas não andar no Espírito, não resolve muita coisa de ordem prática do dia a dia, por isso que nós estamos constantemente envolvidos em muitos problemas, problemas de relacionamentos, problemas familiares, problemas com a ira, com a ganância, que são as obras da carne, ou que é aquilo que resulta da minha natureza desligada de Deus, da minha própria natureza independente de Deus, então o Espírito é o ambiente, é o lugar, onde nós encontramos todas as coisas de que precisamos para uma vida cristã autêntica, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã abençoada, falando em termos escatológicos, diríamos que só é possível um cristão ser um cristão vencedor, como que seja o filho varão, ou primícias, somente se você andar no Espírito, que é uma atitude, uma atitude de alguém que está desperto continuamente, no sentido de depender do Senhor, de ter comunhão com o Senhor, e sempre invocando, que esse Espírito no qual eu vivo, e no qual eu ando, para que Ele trabalhe em mim, a fim de destruir em mim, todos os obstáculos, tudo que se opõe à vontade de Deus, para nós podermos então, compreender, de modo a, numa aplicação, a esse ponto, da vida cristã, nós vamos apelar para um exemplo, nós vamos agora para o texto de João, capítulo 21, esse texto é Cristo falando para Pedro, e portanto vamos tomar Pedro, como o meio da nossa mensagem, eu não quero pregar sobre Pedro, mas eu quero tomar a experiência de Pedro, como sendo o paradigma, a partir do qual, ou da qual, nós podemos entender um pouco sobre nós mesmos, a vida de Pedro, ela pode ser dividida em três momentos, pense um pouco comigo, Pedro, desde o seu chamamento, toda a sua experiência, enquanto um discípulo de Cristo, que foi chamado por Cristo, foi separado por Cristo, se tornou um apóstolo de Cristo, e viveu com Cristo durante três anos, aproximadamente, ou quase três anos e meio, vivendo com o Senhor, é uma primeira parte da vida de Pedro, e eu acredito que essa primeira parte da vida de Pedro se assemelha muito à nossa experiência, ou à experiência de muitos de nós. A segunda parte da vida de Pedro, seria aquele momento daquela noite, em que ele estava lá no pátio, quando Jesus havia sido preso, e ele viu Jesus ali apanhando, sofrendo, e ele então nega Jesus por três vezes, seria aquela noite, um segundo momento da vida de Pedro. E o terceiro momento seria, então, Pedro, depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo, então, lhe diz estas palavras do capítulo 21, versículo 18, Não quero que os irmãos façam uma ruptura entre o primeiro ponto e este. O primeiro ponto diz da necessidade de andarmos no Espírito, porque somente assim seremos crentes autênticos, frutíferos, fortes e vencedores. Daí entra uma pergunta, uma questão, que é o drama de todo cristão. Por que nós vivemos vida tão fraca? Vida espiritual fraca? Por que que sabendo a vontade de Deus, por meio da Bíblia, nós não temos muitas vezes a condição, quantas vezes e com tanta facilidade, somos crentes que vivemos altos e baixos, horas estamos glorificando a Deus, cantando, exaltando, horas estamos lá embaixo derrotados, por este ou aquele pecado, por esta ou aquela situação. Essa era a condição de Pedro, na sua primeira etapa, na primeira parte da sua experiência com Cristo. Pedro era um camarada entusiasmado, falador, vocês lerem os evangelhos com atenção, verão que, na maioria das vezes que os discípulos falam, Pedro é o porta-voz que fala por todos, ou é Pedro falando alguma coisa, é Pedro se intrometendo numa visão que ele está tendo, ali no Monte Itabor, no Monte da Transfiguração, dando opinião, recebendo também revelação de Deus, de coisas grandiosas. Pedro é um camarada interessante, porque no mesmo momento em que ele tem uma grande revelação, de repente ele está se opondo aos propósitos de Deus. Imaginem vocês, Mateus capítulo 16, ali Pedro, quando o Cristo pergunta, quem o povo diz ser o filho do homem? Aí os discípulos respondem, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o Cristo, ou João Batista, e Jesus fala, não, mas e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro, como que desce um passo à frente, declara, eu, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, Pedro não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai Celestial quem te deu tão grande revelação. Daí você vê o quê? Você vê o Pedro, aqui, de repente, cheio da revelação, compreendendo mistérios profundos, mas de repente, no momento seguinte, Jesus fala, é necessário que o Filho do homem vá para Jerusalém e seja preso, e seja maltratado, e seja morto. Aí Pedro dá outro passo à frente e diz, isso de modo algum, Senhor, te acontecerá. Em outras palavras, se depender de mim, eu tiro a minha espada, eu luto, todos nós vamos lutar e vamos defender a tua vida, mas Jesus falou assim, Pedro, eu disse, é necessário que o Filho do homem vá para Jerusalém, ou seja, para este momento eu vim, para isto eu vim, para realizar a obra de redenção, é algo que é necessário realizar, e agora Pedro, você simplesmente se coloca como o meu adversário. Quando Cristo diz, arreda Satanás, ele está dizendo a Pedro, o texto bíblico diz, disse Jesus a Pedro, arreda Satanás. Ele não diz a Satanás que, como alguns dizem, estava em Pedro, ali não tinha nenhum Satanás em Pedro, Pedro era o próprio Satanás. Satanás no sentido da própria palavra, Satan, que significa adversário. É como que Cristo dissesse, Pedro, você acabara de ter uma grande revelação, e agora se põe por meu adversário. Eu pergunto, nós não somos, basicamente, um Pedro? Não somos assim? Ora, estamos, ali, cheio da revelação, cheio da presença, cheio do entendimento, de repente, em outro momento, com algumas atitudes nossas, nos tornamos adversários de Deus. Quando nos opomos, não somente à obra de Deus, mas também quando nos opomos à vontade de Deus. Jesus falou, Pedro, tu és para mim como que uma pedra de tropeço, tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas da carne. Interessante que, quando Cristo havia dito a Pedro, que não foi carne e sangue quem te revelou, Jesus acrescentou, dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Quando ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, a palavra ali, também eu te digo que tu és Petros, ou seja, você é uma pedra de edificação, mas tão logo, Pedro diz, isto de nenhum modo te acontecerá, Cristo diz, tu és uma pedra de tropeço, ou seja, nós, ora somos pedra de edificação, ora somos pedra de tropeço, quando somos pedra de edificação, quando somos favoráveis ao reino de Deus, quando nós estamos em sintonia com o reino de Deus, quando o nosso coração está alinhado com o Espírito de Cristo, com o Evangelho de Cristo, quando nós cogitamos das coisas referentes a Deus, quando nós, no meio de uma situação concreta, em que há discórdia, nós nos colocamos ao lado da pacificação, no sentido de falar, irmãos, vamos orar, irmãos, vamos deixar isso de lado, vamos nos unir, vamos nos arrepender, vamos nos perdoar, vamos nos amar, vamos ajudar uns aos outros, você está sendo uma pedra de edificação. Quando falamos mal uns dos outros, nós somos pedra de edificação ou pedra de tropeço? Quando nós falamos, criticamos uma pessoa, nós somos pedra de tropeço ou pedra de edificação? Quando nós, podendo ajudar alguém e não ajudando, nós somos que tipo de pedra? Pedro, ele tinha essa bipolaridade de comportamento. Pedro, ora, estava manifestando os seus desejos e instintos mais intensos de uma alma separada de Deus. No outro momento, estava aliado com Deus. Essa é a experiência da maioria dos cristãos. altos e baixos. No momento, Pedro está lá, digamos, andando sobre as águas com o Senhor. Senhor, olha como ele era atrevido. É isso mesmo, Senhor, mande-me que eu ande sobre as águas. Isso é um ato de fé. É um ato de coragem. Um ato de bravura. De madrugada, o mar revolto, o barquinho, um vulto, alguém que se aproxima e diz que é o Senhor, mas eu não tenho muita certeza também. Mas Pedro tem. E Pedro sai do barco e começa a caminhar heroicamente, fortemente. Assim somos nós, não raras vezes. Mas, no mesmo instante, Pedro tira o olhar de Cristo, olha para as ondas, olha para o mar, olha para as trevas da noite, olha para si mesmo, olha para as águas e começa a afundar. Então, a primeira fase de Pedro mostra exatamente uma experiência da maioria dos cristãos. No sentido de que nós, embora tenhamos uma fé, embora tenhamos amor, embora tenhamos coragem, embora tenhamos o desejo de seguir a Cristo, mas estamos constantemente sendo pegos nas ciladas do nosso próprio coração. Uma alma muito impetuosa, intempestiva, uma alma, como eu poderia colocar aqui, uma alma muito rebelde, ou melhor, uma alma teimosa, uma alma que resiste, insiste em viver por si mesmo, não poucas e não raras vezes. Quando diz Paulo lá, voltando para Gálatas 5, 25, ele diz aos crentes, ora, se nós vivemos no Espírito, temos que também andar no Espírito. Ou seja, o andar implica o nosso viver diário. Então, é no exato momento que nós deixamos de andar no Espírito, que nós temos os grandes erros e vacilos, como Pedro também tinha. Então, ficamos numa oscilação muito grande entre depender e não depender do Espírito. E esta é a razão, é a causa, é a resposta, porque nós vivemos muitos fracassos espirituais. E eu quero ser honesto com vocês. Assim como Pedro, eu creio que nós também precisamos de progredir para um segundo momento. E somente quando nós passamos por um segundo momento é que nós poderemos chegar ao terceiro momento. Falei igual a Dilma agora, né? Não, mas tem sentido. Se no primeiro momento Pedro é fraco, Pedro é vulnerável, Pedro é o quê? Oscilante, para ele chegar a ser o apóstolo Pedro, para ele chegar a uma vida cristã amadurecida, estável, firme, ele precisa de um momento de transição, que seria o segundo momento, exatamente naquela noite em que Cristo foi preso. É como que dissesse, Pedro, olha, você confia muito em você mesmo, você acha que você é bom, que você é forte, que você é poderoso, que você pode, que você é capaz, você confia muito em si mesmo, e você não percebeu ainda que você não é nada. Só anda no Espírito enquanto dependência. Quem descobre no Espírito intuitivamente, no coração, interiormente, somente aquele que descobre que não é, é que pode depender do Senhor. Enquanto você não tem uma experiência real, concreta, que te jogue no chão, que te humilha, no sentido próprio da palavra, para que você olhe para você mesmo e fale assim, puxa vida, que vergonha, ou como eu pude ser capaz de pensar de mim mais do que convém, era necessário que Pedro passasse por aquele momento, era necessário que Pedro negasse a Cristo, para que ele pudesse ter uma mudança, é o que na Bíblia chama de transição, na literatura também chama de transição, que seja travessia, é o momento em que você transita de uma condição para outra condição, saiba de uma coisa, nenhum de nós seremos vencedores do jeito que estamos, isso é um fato, não pense em você que você vai dormir de um jeito e acordar no outro dia perfeito, não, nessa caminhada nós temos que experimentar ou passar por muitas experiências, experiências que não sejam meramente nem estéticas nem externas, mas experiências que afetem profundamente o nosso ser, isso vai causar uma revolução dentro de nós, somente aí nós poderemos nos conhecer, conhecer a nós mesmos, saber quem somos, consequentemente você agora se torna um homem desesperado por Deus, o andar no Espírito não vai ser mais um mandamento para você, vai ser uma necessidade pessoal, vai ser uma necessidade assim como você tem fome e você então procura de todos os modos saciar a sua fome é quando a pessoa passa por experiência Pedro precisava se conhecer ele tinha que saber que ele não era nada por isso Jesus falou para ele olha Pedro antes que o galo cante nesta noite tu me negará três vezes imagina Pedro naquela situação tão logo Cristo foi preso diz que a bíblia que Pedro e João seguiram a Cristo os demais fugiram quando Cristo entrou então lá para ser julgado diz que Pedro e João também entraram só que eles ficaram no pátio Pedro ficou no pátio havia uma fogueira ali algumas pessoas a noite estava fria Pedro ficou na fogueira João foi entrando com Cristo e ficou ao lado dele dentro de uma sala Pedro de longe Pedro quando não teve a coragem de ir até onde Cristo estava naquela sala mas ficando de longe ele começa a se conhecer agora ele sabe que ele não é tão valente assim ele sabe que ele não é tão corajoso assim ele sabe que ele não está disposto coisa nenhuma a morrer por ninguém ainda mais por uma pessoa que agora ele não sabe se vale muito a pena tanto é que quando perguntaram você é um dos que anda com o Nazareno ele disse não sou não conheço este homem queridos quando um crente chega a um nível de uma declaração desta mas até então a consciência de Pedro estava como que cauterizada ele não percebeu ainda a coisa uma segunda vez perguntaram mas você eu te vi com ele algumas vezes eu vi você você se parece com ele eu já disse pra você que eu não conheço este homem pela segunda vez ele diz não conhecer aquele com quem ele viveu teve experiências recebeu revelação pela terceira vez diz a Bíblia que era uma criada que perguntava pra ele Pedro temeu diante de uma criada se fosse um centurião com uma espada poxa tudo bem justificaria mas não era apenas uma criada e ele então para tentar provar e convencer de que ele não era de fato aquele que diziam ser ele agora começa a espraguejar xingar usar de palavras pra tentar demonstrar que não tem nada a ver com o Nazareno quando ele disse eu já disse quando eu conheço este homem e começou a espraguejar e xingar e usar palavras de baixo calão é como que ele dissesse não me confunda com esse tipo de gente falando de Cristo não sou da parte dele não conheço não sei quem ele é não me envolva neste momento o galo cantou aí o povo vai discutir se o galo cantou três vezes ou se o galo cantou e ele negou três vezes e fica nesse jogo sem futuro para com isso o galo está ali apenas para dizer que no momento o galo que é o toque da sua consciência é como que é um sinal de Deus dentro de você quando o galo canta é como que a ficha caísse e o pessoal assim puxa o que que eu estou fazendo a que ponto eu cheguei quão miserável eu sou naquele momento o Pedro tem uma experiência muito dolorosa conta em alguns textos extra extra bíblicos mas que faz todo sentido que Pedro saindo daquela noite daquele lugar ou quando ele negou três vezes que o galo cantou e se Cristo de lá como que olhasse por uma janela podia ver Pedro Pedro olhou para Jesus os olhares se cruzaram Pedro deve ter ficado com uma vergonha mas o olhar de Cristo não era de condenação talvez era como que o olhar de Cristo dissesse Pedro calma é por isso que eu estou aqui sofrendo é por tua causa é para salvar redimir pessoas assim mas que é preciso que você primeiramente entenda a sua fraqueza entenda a sua condição diz um texto extra bíblico que Pedro tendo saído dali foi para o monte das oliveiras no exato lugar onde Cristo estiver há momentos antes orando ao pai e Pedro teria ficado a noite todinha ali chorando orando clamando pedindo a graça e a misericórdia de Deus bem de todo modo o fato é que essa experiência amarga de Pedro é uma experiência pela qual todos nós temos que passar eu não sei se eu já passei por todos os momentos de transição de que eu preciso deve ter mais alguns para frente certamente mas eu já passei por alguns momentos de transição e olha vou dizer para os irmãos esses momentos de sofrimento quando você chega a um nível a uma condição a um comportamento a uma ação que você outrora julgava não ser capaz de realizar aquilo aquela situação é como que tirasse de você despisse você de toda justiça própria só pode confiar em Deus aquele que é despido da sua própria força da sua própria capacidade da sua própria justiça da sua própria verdade de si mesmo nós temos que ser humilhados dali quando Pedro ficou sabendo posteriormente que Pedro pelo menos de acordo com os evangelhos ele não viu a crucificação de Cristo ele não estava porque pelo menos ao pé da cruz estava João nada é dito dos demais apóstolos senão que eles fugiram que eles tinham fugido o fato é que eu fico imaginando agora imagina Pedro sabendo que Cristo havia morrido e sepultado Pedro reunido com os demais apóstolos agora no cenáculo pensa naquele clima de velório Jesus morto sepultado ninguém dizia nada cada um com seus problemas cada um com seu entendimento cada um com seus pensamentos mas Pedro talvez pensasse assim puxa vida mas que fim foi esse né nem a chance de eu me redimir eu tive porque se eu ainda pudesse falar com ele se eu tivesse a chance de antes de ele morrer falar oh senhor perdoa puxa vida eu fui tão covarde fui tão carnal mas senhor mas não ele não teve a chance inclusive um dia eu fui a um sepultamento muitos anos de uma irmã da igreja uma muito pobre eu me recordo de um filho dela que maltratou muito a mãe enquanto ela era viva maltratava muito a mãe dele tinha muito desgosto era uma senhora já de idade e ele tinha uma vida muito perversa marginalizada fazia muito a mãe sofrer chegava a agredir a mãe a roubar a mãe e no dia da morte dela o jovem ficou de longe não ousou chegar perto e de costas foi uma cena muito triste que eu presenciei eu fiquei imaginando poxa o que passava na mente daquele jovem o que será que ele pensava naquele momento talvez pensasse assim poxa não tem como resolver o problema talvez é basicamente aquilo que Cristo diz lá em Mateus capítulo 5 que você deve resolver suas questões com o outro enquanto está com ele a caminho talvez essa essa ideia depois da morte não tem muito o que fazer e Pedro então ali sofrendo poxa não tenho como remediar um remorso muito grande uma tristeza muito grande uma angústia muito grande um arrependimento muito grande mas sem poder resolver porque Cristo estava morto bem de madrugadinha Maria Madalena saiu calada silenciosa ninguém percebeu daqui a pouco lá volta ela gritando do lado de fora batendo na porta chamando a atenção de todos gritando pessoal Jesus está vivo cada conversa sim eu estou vindo do túmulo e o corpo dele não estava presente eu fiquei por ali quando de repente ele se apresentou a mim vivo ele está ressuscitado ele ressuscitou e aí ele mandou um recado ele disse o seguinte diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e lá me encontrarei com eles olha a palavra de Cristo diga aos discípulos e a Pedro mas Pedro não era discípulo sim ou não pessoal não bastaria dizer diga aos discípulos Pedro está ali dentro do grupo de discípulos diga aos discípulos já inclui Pedro mas parece que tinha uma questão particular com Pedro quando Pedro é colocado de lado diz olha diga aos discípulos que eu vou me encontrar com eles diga a Pedro que eu vou me encontrar com Pedro outras palavras Pedro há esperança para você você resolver essa questão Pedro agora tem que passar para o terceiro estágio é o estágio em que ele estará completamente vivendo no espírito e andando no espírito ou seja quando Pedro terá uma mudança Pedro teria outras mudanças até porque a nossa vida ela as mudanças ocorrem passo a passo mas essa mudança foi fundamental para que Pedro se encontrasse de fato e de verdade com o Cristo de Deus no seu coração de repente diz a Bíblia que os discípulos foram pescar numa dada noite de repente quando eles estão voltando ali já de manhã cedinho não tinha pescado nada de repente de longe olharam tinha um homem em pé na praia era um domingo de madrugadinha de manhã cedo talvez por volta de 5 e meia 5 e 45 da manhã 10 para as 6 da manhã aquele arrebol bonito e aí tem alguém na praia mas essa hora João com um olhar mais agudo disse é o Senhor quando Pedro falou mas é ele mesmo e Pedro identificou diz a Bíblia que Pedro não esperou que o barco chegasse até lá ele mergulhou nas águas e foi nadando para chegar primeiro com os outros talvez ele quisesse um momento particular com Cristo para ter uma conversa particular com Cristo para resolver aquele problema você já ficou assim alguma vez na ansiedade de ter um momento com alguém para resolver uma pendência e tem muita gente ali não tem espaço e você fica naquela ansiedade querendo resolver aquela pendência mas logo Pedro chegou o barco também chegou não deu tempo Pedro ficou por ali envolvido Jesus com os discípulos eles comeram Jesus já tinha peixe assado esperando por eles daqui a pouco Jesus olhou para Pedro e falou Pedro vem cá é agora é a hora que ele pode fazer o que ele quiser agora porque não tem mais nada a ser feito Jesus faz uma pergunta a Pedro que é é o início de uma de qualquer vida cristã que seja autêntica não existe vida cristã que tenha outro ponto de partida se não quando Cristo pergunta Pedro você me ama mesmo? Pedro diz Senhor eu te amo e Jesus insiste a segunda vez Pedro tu me amas Pedro e ele responde eu amo Senhor o Senhor sabe que eu te amo mas aquilo já incomodou né segunda vez pela terceira vez Jesus pergunta Pedro tu me amas mais do que todos estes aqui e Pedro entendeu que aquelas perguntas repetidas era para curar o coração de Pedro a alma de Pedro era para Pedro entender olha se não amar profundamente o Senhor se não amar como é que você vai andar nele se você não amá-lo como é que você anda com alguém a quem você não ama a pior coisa que tem é você andar com quem você não ama já andaram com quem vocês não amam quando você é obrigado a trabalhar com a pessoa no momento de trabalho e você não tem o que fazer porque você não pode mandar o outro embora porque ele é páreo a você é igual a você você é obrigado a ficar ali pensa numa coisa ruim andar no espírito andar na verdade andar em amor andar com Cristo que é a síntese da vida cristã que é o sucesso da nossa vida cristã depende de andar nele no espírito ligado à fonte você tem que amar e pelo Senhor o Senhor sabe de todas as coisas e é esse o ponto que chega na terceira fase de Pedro Jesus fala olha Pedro a gente fazer entender uma coisa aqui quando você era moço nós temos que entender esse texto num jogo de espelhos por um lado você deve ler literalmente o texto quando você era moço o texto também diz quando ficares velho então no tempo da juventude nós somos muito fortes nós somos hábeis para tudo nós somos ágeis temos agilidade temos força temos capacidade quando tu queriam indicar o gênero o gênero de morte com que Pedro iria morrer ou seja tu serás preso será levado para um lugar que não queres e você então será morto crucificado como diz a tradição de cabeça para baixo eles vão matar você você será um mártir mas isso se entende no sentido espiritual da coisa olha Pedro entenda a vida cristã a vida cristã tem um momento de mocidade mas nós temos que caminhar para o momento da velhice ou do amadurecimento no sentido de que quando você é novo você tem aquela vida cristã você tem Deus você tem a palavra você tem revelações você anda sobre as águas você come dos pães multiplicados você participa de muitas coisas divinas mas essa força humana carnal caída egocêntrica nos leva a muitas quedas é aquele crente livre como um jumento selvagem como um jumento teimoso a Bíblia vai usar a figura do jumento para falar de uma natureza forte e teimosa lá em provérbios diz que o freio é para a boca dos jumentos e a vara para as costas do tolo por que o freio é para a boca do jumento para que ele não faça o que ele quer fazer para que a sua vontade seja dirigida por uma vontade mais forte o problema é que o jumento porque é jumento se tiver um freio vai dirigindo ele mas se ele se enfesar ele para ele empaca e fala eu não vou você chuta ele não vai você bate ele não vai você belisca ele não vai você xinga ele não vai é o crente na primeira fase antes de ser derrotado como Pedro foi derrotado naquela noite fria vocês entendem a natureza salvagem a natureza ruim coisa ruim nós temos uma natureza ruim ser humano tem uma natureza ruim tem alguns irmãos jumentos entrando jumentos no sentido dessa natureza de que estou falando vai por mim que é fácil você ver que ele é um jumento porque ele expõe com facilidade a todo momento essa natureza teimosa tem outros não que são mansos aparentemente vivem sorrindo fala pouco fala baixo mas pensa no jumento pensa quando se manifesta a coisa você fala assim puxa eu preferia que fosse daquele outro jeito melhor mostrar o que é do que esconder o que é no final todos são todos tem essa natureza teimosa e essa força selvagem interessante isso interessante porque essa natureza é o nosso ego muito forte muito tem que ser vencido mas nós não seremos vencidos se nós não passarmos pela experiência de humilhação é a experiência quando você se conhece alguma coisa tem que acontecer na sua vida para você poder se despertar Jesus falou Pedro quando tu eras moço você ia para onde queria ir vai para todo lugar faz a sua própria vontade não tem vontade que controle você veja no texto da sua bíblia capítulo 21 de João 18 em verdade vos digo que quando eras mais moço tu te singias a ti mesmo e andavas por onde queria a sua vontade era uma vontade soberana este é o caso nosso ter uma vontade livre fazer o que quer Deus fala mas você não ouve Deus insiste mas você não quer você sabe mas você não faz nós somos muito fortes o nosso ego é muito forte mas Jesus fala mas você vai entrar para uma fase de velhice a velhice ela implica exatamente o oposto da juventude a melhor descrição da velhice talvez esteja lá em Eclesiastes capítulo 12 quando o pregador falando sobre a velhice fala assim olha quando as tuas mãos te forem um peso ou quando um gafanhoto no seu ombro for um peso quando não conseguires subir um degrau de uma escada não sei quantos de vocês já tiveram experiência de lidar com pessoas muito idosas mas a fragilidade é muito grande pessoas outrora tão poderosas se tornam tão fracas tão sensíveis os filhos que outrora tinham a mãe por aquela coisa muito poderosa o pai por um super homem depois que ficam grandes seus pais ficam velhos aí são os filhos que vão conduzir a mãe o pai é o filho que pega a mãe pela mão é o filho que atravessa a mãe ou o pai na pista é o filho que leva os pais ao hospital é o filho que tem que colocar às vezes a comida na boca dos pais porque essa velhice aqui no texto de João implica olha você tem que chegar a esse momento de total dependência a sua vontade a sua vontade não poderá ser mais a sua vontade vão te levar para onde tu não queres ir ou seja você vai perder a força da vontade esse ego será destruído vocês estão entendendo a história? essa é a ideia Pedro tu vai ficar velho e você então terá a sua vontade totalmente subordinada e submetida a uma vontade superior outros te conduzirão você não fará mais a sua própria vontade agora este ponto aqui que nos leva a conclusão dessa mensagem que é o capítulo 49 nos leva a uma pergunta uma pergunta de transição viu qual é a pergunta puxa vida só uma perguntinha antes você é moço ou você é velho de acordo com o texto quando é moço faz a sua vontade não é guiado pelo espírito não anda no espírito não é controlado porque quem é controlado pelo espírito não tem o que fazer faz a vontade do espírito mas é dito não você tem que andar no espírito você tem que submeter a sua vontade mas minha vontade é forte eu não quero andar no espírito eu mesmo já tive situação eu já preguei muito esse tema andar no espírito muito mesmo na minha vida cristã e teve uma ocasião que eu estava envolvido numa situação de uma disputa uma briga uma contenda uma discussão a flor da pele carnal tal falando aí tinha um irmão que falou assim o Alexandre e o espírito tem que andar no espírito irmão eu não quero andar no espírito poxa eu não quero saber do espírito lógico que passou 10 minutos eu já estava no espírito de novo mas naquele momento eu não quero saber do espírito dá para entender que o meu momento agora é a minha força é a minha carne é a minha violência isso acontece você é moço na linguagem do texto ou você é velho você é autossuficiente ou você é insuficiente você tem suas forças ainda muito fortes te controlando ou como diz o texto há uma vontade superior à sua que governa a sua vontade há uma força sobre você que te conduz para onde não queres ir a pergunta de transição é como fazer para chegar a esse nível de sermos levados eu quero ser levado para onde eu não quero ir eu quero ser conduzido eu quero ser controlado eu preciso irmão Almi não é? todos nós não é? e Estiva? já pensou? o que fazer? primeiro entenda você é um jumentinho a natureza saiba disso teimosa forte você quando empaca meu irmão misericórdia que absurdo cabeça dura misericórdia quando a pessoa atinge esse nível de maturidade de velhice de dependência ele está pronto agora para ser um meio pelo qual o reino de Deus se manifesta ao mundo vamos ao terceiro e último texto texto de conclusão esse texto de Gênesis 49 é um texto profético porque é quando Israel o Jacó está ministrando as bênçãos sobre os seus filhos antes da sua morte e quando então ele chega em Judá Judá seu filho nós sabemos que Judá é a tribo da qual vem o reino de Deus sabemos que Judá é a tribo da qual vem o rei que é o Cristo de Deus portanto falar de Judá é falar do reino da linhagem do reino falar de Galatas 5 25 viver no espírito e andar no espírito é falar do reino de ser um vencedor falar de Pedro que agora chegou a um estado de velhice e a vontade dele é dirigida para uma vontade maior ser conduzido e controlado é falar de alguém que está no reino estar no reino é ser dirigido pela vontade superior de Deus ser governado por Deus e agora falar de Judá é falar do reino e como todos nós salvos em Cristo chamados em Cristo somos chamados para o seu reino e glória fatalmente nós vamos chegar no reino a pergunta é como transitar do Pedro que oscilava do Pedro forte em si mesmo do Pedro carnal do Pedro almático do Pedro cheio de si para o Pedro conduzido controlado e dirigido por Deus a resposta está em Gênesis capítulo 49 versículo 10 falando sobre o reino falando sobre Judá e falando sobre Judá vem a profecia do reino versículo 10 o cetro o cetro é a vara do governo da autoridade não se arredará de Judá nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló Siló que é uma referência profética ao Cristo de Deus e a ele obedecerão os povos está falando do reino o cetro o bastão Siló as nações todas obedecendo ao Cristo de Deus o governo estabelecido e diz ele o Cristo amarrará o seu jumentinho avide ou seja esse jumentinho é você sou eu isso aqui é uma figura de linguagem evidentemente para dizer que você pode ter uma natureza ruim você pode ter uma série de problemas de caráter só você Deus e sua mulher ou só você Deus e seu marido sabe quem você é seus filhos sabem um pouquinho de você mas Deus você e a sua esposa ou que seja Deus você e seu marido sabe dessa natureza aí dentro de você mas ele amarrará o seu jumentinho avide você pode até ser um jumento ou um jumentinho mas você é um jumentinho amarrado a Cristo hein? amarrado a Cristo quer dizer olha eu tenho muita dificuldade ainda sou um jumentinho tenho vários problemas ainda fico empacado ainda sou teimoso tenho problemas mas Cristo me ganhou de tal modo o coração que eu não posso mais viver sem ele estou atado amarrado a Cristo a despeito da minha natureza não tem como voltar mais não tem como retroceder mais estamos amarrados e uma vez ligados à videira aqui diz que é a videira mais excelente você enquanto está amarrado vai lavando as suas vestes no vinho e a capa em sangue de uvas olha o poder purificador do sangue a morte de Cristo vai nos lavando é um processo de sermos lavados de sermos purificados e na medida que as duas as vestes vão sendo lavadas nesse sangue nesse vinho em sangue de uvas e nós vamos então nos alimentando dessa videira algo vai acontecendo algo vai acontecendo então você está atado se você não estiver atado você vai ser um jumento selvagem você pode ir pode sumir mas se você foi ganho por Cristo você pode falar só um jumentinho mas eu estou amarrado a ele enquanto isso o sangue de Cristo que é a mensagem da cruz sendo ouvida recebida acolhida crida ela vai lavando as minhas vestes vestes no sentido de virtudes vai gerando em mim as virtudes de Cristo vai me cobrindo pouco a pouco com as virtudes de Cristo até então ao ponto que de tanto eu comer uvas é dito que algo vai acontecendo no seu interior os seus olhos serão cintilantes de vinho alguém que já bebeu vinho? e passou um pouquinho da conta? nunca passou da conta pastor José? você não sabe um pouquinho só da conta se você bebe uma taça beba duas para você ver se você bebe duas beba três para a sua esposa olhar para você falar assim mas você está com os olhos vermelhos seu rosto está rubro a pessoa fica com o rosto rubro e os olhos ficam cintilantes esse efeito etílico e olha que a palavra espírito etimologicamente está intrinsecamente ligada ao termo etílico por isso que Paulo diz não vos embriagueis de vinho mas embriagaivos do espírito o espírito o álcool o espírito que é o etílico que então nos toma temos que ficar totalmente tomado e governado não pelo vinho mas pelo etílico do espírito então é dito que os olhos onde estou seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite agora então esse jumentinho passou por um processo metabólico uma metabolização das uvas que ele comeu e o transformou a ponto de seus dentes ficarem brancos esse jumentinho porque está transformado ele agora pode servir para Cristo montar nele e entrar triunfante em Jerusalém lembra que Cristo entra aclamado como rei em Jerusalém montado num jumentinho esse jumentinho que Cristo entra representa aqueles que introduzirão Cristo no seu reino em mim em você mas não é qualquer jumentinho tem que ser aquele de que Cristo falou olha vão até ali aquela rua e lá vocês encontrarão um jumentinho amarrado tragam-me ou tragam-no é aquele jumentinho amarrado este aqui que está amarrado a vide que tem suas vestes lavadas no sangue da uva sua capa lavada que come uva que é tomado não é pelo poder embriagante da uva que deixa seus olhos cintilantes seus dentes brancos isto é com uma alma transformada este este agora vive no espírito anda no espírito é controlado pelo espírito e por esse motivo é aquele que introduz Cristo no seu reino amém 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 amém